Eu fiz a oportunidade do seu trabalho, caso a recuperação não viesse, né? Uma vitória não veio, não veio. Você tem uma definição, se você continua como técnico do Inter, se é possível reverter esse quadro de derrotas consecutivas? Esteve aqui antes de mim o William. Você perguntou isso pra ele? Você perguntou isso pra ele? Então, tá refletindo. Pois é, mano, mas você é muito experiente e o William Thomas respondeu uns cinco questionamentos, aproximadamente, envolvendo a sua permanência. E em nenhum momento ele confirmou que você continua como técnico do Inter. Você é experiente. Você sabe que essas situações acabam levando a uma troca no comando técnico, mano? O William não confirmou. Cadê o William? Temos que fazer uma nova entrevista. Confirmar, senhor. Na quinta-feira, a gente perguntou três vezes e ele não respondeu. Então, se vocês querem perguntar de novo pra ele, eu vou sair, vocês fazem com ele entrevista e depois eu volto. É bem propriamente. Não, é só porque ele foi perguntado, ele foi perguntado, mano, ele disse que era pra analisar. O momento era de analisar. Perguntado se você seria o técnico do Inter, se você continua, ele disse mais uma vez que é momento de analisar. Não confirmou. Sim, mano, é o treinador pra quinta-feira. Então, sobre permanência, vocês falam com ele e eu falo sobre o jogo. Sobre o Grenal, vamos analisar o Grenal. E aí tocamos, acho que fica justo pra todo mundo. Sobre o Grenal, então, mano, né? Porque o Inter vende cinco derrotas seguidas. Não, só o Grenal. É que entra no contexto do jogo. Por que que entra? Vamos falar sobre o Grenal, vamos falar sobre as outras derrotas? Derrotas eu já falei. Não é sobre o Grenal que é pra falar? Vou falar sobre os outros. Sobre o América eu já falei lá. Então, sobre o Grenal. Então, os outros eu já falei no outro. Agora, vamos falar sobre o Grenal. Sobre o Grenal, então. O Inter montou uma preparação diferente desde o jogo contra o América, onde você, no pós-jogo, citou uma conversa com o grupo de jogadores e sentiu algo positivo deles na conversa e, por isso, permaneceu como técnico do Inter naquele momento. O que você tira desta semana ou desses dias de preparação e se o seu sentimento hoje, pós, o Grenal, é o mesmo daquele jogo contra o América ou algo mudou em relação à derrota do Inter hoje aqui na Arena? Nós não fizemos uma série de treinamentos para mudar isso num curto espaço de tempo. Nós fizemos dois treinamentos e um deles com penúltimo treinamento antes de sábado. A gente fez a recuperação dos jogadores porque 48 horas depois você faz a recuperação e trabalhamos com um grupo que não jogou ou um grupo integral só no sábado. Então, fizemos um treinamento. Se fomos à via mão, é porque para nós operacionalizarmos a concentração de sexta e o treino de sábado da manhã, seria melhor que fosse assim. Entendemos em termos de logística, em termos de do que precisamos fazer, achamos o mais adequado que fizemos isso. Sinto, embora a derrota do Grenal, um comportamento mais forte do grupo ainda no sentido de descarga e recuperação. Eu acho que fizemos de novo um bom início do jogo. tivemos na maioria parte do tempo o controle de quase toda a situação, inclusive no primeiro tempo quando foi longe do André Lago. Mas nossos problemas se repetem em termos de algumas questões técnicas, algumas tomadas de decisão, é isso que temos que corrigir para mudar a nossa história. Mano, os problemas se repetem e o futebol do Inter se repete também no mesmo ano. discordo, acho que hoje o futebol do Inter embora a derrota foi melhor do que o jogo. Hoje o Inter foi melhor e levou 13 para ser o maior rival. É verdade. E jogou a maior parte do tempo com 10 em campo. É verdade. O que a gente pode esperar do Inter daqui para frente? O Internacional tem uma partida fundamental da quinta-feira e até agora ainda não conseguiu mostrar uma coisa que convença a torcida que mostra que o torcedor dá para ter uma esperança de não perder. Bom, eu também penso que quinta-feira a equipe precisa vencer na Venezuela. Concordo com o time. E quando eu me referi lá no América pós-jogo que nós precisávamos de uma recuperação a curto prazo eu estava incluindo o jogo da Venezuela. Mano, aqui. Tudo bem. Bom, você é bastante experiente no futebol. Quando eu começo a elogiar demais antes da pergunta a pergunta vem dura, né? Não, não sei. O segundo elogio que eu estou muito experiente estou começando a ficar desconfiado. Aí vai variar. Mas, enfim, você disse que uma conversa com os jogadores olho em olho que ia cobrar vocês se cobraram uma resposta curto prazo a resposta não veio do clássico do Grenal e muito se falou ao longo dessa semana dos jogadores não comprarem mais a tua ideia. Não sinto isso em nenhum momento. se sentisse isso no momento pode ter certeza que não estaria eu dando continuidade ao trabalho. A conversa que tivemos em Belo Horizonte foi exatamente pra isso. Pra deixar bem claro aquilo que pensamos aquilo que pensam os jogadores a maneira como se conduz um trabalho quando se passa por um momento de extrema dificuldade como nós estamos passando. acho que já falamos bastante um pouco de pequenas causas ou de grandes causas algumas delas não abordamos publicamente porque achamos que não devemos abordar publicamente mas estamos dentro do clube fazendo as nossas avaliações e entender por que chegamos nesse ponto. Isso que é o mais importante de tudo só podemos sair dessa situação quando entendemos o que nos levou a ela quando você tem um, dois, três jogadores muito mal taticamente no jogo pode ter alguém que atuou individualmente mal quando uma equipe está mal taticamente em campo toda ela o treinador tem culpa quando uma equipe rende um, dois jogadores não rendem tão bem estou falando em termos de rendimento em termos de performance pode ser que o jogador está tendo um problema individual pode ser que tenha alguma coisa separada quando a maioria não faz nossos problemas são mais profundos faz quatro jogos antes de hoje que eu sempre substituo meus dois volantes sempre substituo meus dois volantes por desgaste físico nenhum time do mundo substitui dois volantes por desgaste físico quando a gente chega nesse ponto é porque alguma coisa muito grave aconteceu antes e é esse o ponto pelo qual nós começamos a entender por que que nós chegamos nesse ponto e as coisas umas delas sempre vão levando a outras coisas aí nós temos uma queda técnica daí nós temos um jogador que toma decisão não tão boa porque o atleta ele é preparado na sua totalidade e nós não não conseguimos fazer isso da maneira como deveríamos ter feito e é é a origem de todos os problemas que estamos passando agora é importante nós conversarmos a gente não entra em detalhe que eu te respeito vocês já me perguntaram isso lá no passado eu tentei proteger e talvez esse tenha sido o meu maior erro tentar proteger algo que não estava bom a ponto de intervenir o trabalho como um todo mano sobre a responsabilidade do resultado de hoje e onde é que o treinador do Internacional vê a evolução das últimas partidas para o Clássico Granal mesmo e se me permitir mano faltou agilidade nos reforços quando nós fomos virar a temporada e eu fui renovar o meu contrato a gente discutiu algumas coisas em relação a tá bem? tudo calmo? posso continuar? a gente discutiu isso sobre a realidade do clube sobre como nós tentaríamos iniciar a próxima temporada quais seriam as dificuldades que nós iríamos passar e eu aceitei com o clube então esse é um assunto que não vou agora tirar a responsabilidade da minha parte para dizer ah faltou isso vou repetir já falei isso e vou repetir aqui temos no nosso grupo jogadores de qualidade para entregar mais e não é esse o problema maior que nós foi a nossa preparação na primeira parte mano o gol foi o único em cinco jogos já que a gente está falando em Granal ele foi justamente no final do jogo que é quando o Inter estava mais suscetível a outras bolas estava levando mais gols nessa partida das outras bom a gente tem todas as sessões de treinamentos para melhorar muito boa temos tentado até com um certo risco aumentar o nosso condicionamento em cada sessão até na véspera do jogo estamos trabalhando com risco um pouco maior acredito que nós vamos ainda nos próximos dias sofrer um pouco talvez vamos chegar no ponto que queríamos chegar na nossa parada da FIFA e fazia realmente tempo que a gente não marcava o gol acho que estamos criando algumas oportunidades estamos desperdiçando hoje por exemplo em termos de aproveitamento nosso aproveitamento em relação a chance criada foi de 22% nosso adversário teve 50% de aproveitamento e os números estão lá no placar é por isso que perdemos em 3x1 Mano, boa noite tu falou para a gente perguntar sobre o Grenal então vou te perguntar sobre hoje por que a saída do Moleto o time não ficou um pouco mais desprotegido mesmo estando com um a mais e também por que iniciaram com o Rômulo visto que é um menino que recém chegou jogou poucos jogos já na lateral direita enfim gostaria que tu explicasse um pouco mais sobre isso você achou que o Rômulo foi bem ou foi mal? o Rômulo foi bem mas você entendeu porque o Igor Gomes então por isso que ele iniciou por isso que ele iniciou nós achamos que ele consegue entregar melhor as duas funções Igor é um pouquinho mais defensivo é um zagueiro lateral e Rômulo vem apresentando uma produção boa pelo lado então por isso que a gente escolheu a gente perdeu o busto e eu retirei Moleto porque Moleto quase não voltou no intervalo sentiu no final do primeiro tempo com desconforto mesmo assim se colocou à disposição para voltar então logo nós ficamos com um jogador a mais eu retirei baixei um volante para tentar tornar a equipe mais ofensiva e tirar vantagem exatamente por ter um jogador a mais que o C군 acaba aí o C Alicia vai com um volcano e o gole para o C Alicia ھ u質 marijuana o C Alicia o C Alicia